Música Olá, muito bom dia você de casa, olá, muito bom dia você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha através da TV Sim, tá? Por toda a região, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de assunto com relação à solidariedade, nós estamos fazendo uma campanha para a netinha da dona Benedita, né? A Mariana, a Mariana, ela tem dois aninhos e está precisando de fralda descartável. Se você puder nos ajudar, a dona Benedita é uma pessoa muito simples e precisando também de leite, já já você acompanha aqui no nosso programa. E também hoje nós vamos fazer a entrega no quadro Solidariedade para uma moça muito especial, né? A Kiara, ela tem seis aninhos e a mãe e a família, eles precisam muito da nossa solidariedade. Nós fizemos a entrega das doações da semana passada e você acompanha aqui no nosso programa. No quadro Comunidades, lá no Colina, na Avenida Jones do Santos Neves, uma tampa de bueiro está quebrada, inclusive tem uma estaca no meio da rua e a comunidade pessoal lá do bairro estão reclamando. Renato, ó, a Prefeitura ainda não resolveu esse problema aqui, tá? Inclusive requerimento de vários vereadores, os vereadores já colocaram, todo mundo já colocou requerimento e ainda não foi resolvido esse problema. Quero mandar um alô especial para você de casa, você que está aí acompanhando o nosso programa, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria a todos os aniversariantes. O dia é você que está completando a idade nova. Ah, tem famoso aniversariando hoje, o Lima Duarte, 86 anos, olha o Lima Duarte na tela, legal, né? Está inteirão aí, 86 anos, legal, o Pedro Bial, 58 anos, apresentador de TV, aí está o cara do Big Brother. Também a Vanessa Giacomo, 33 anos, olha que linda a Vanessa, né? 33 anos, atriz, o Jorge Fernando, 61 anos, diretor de TV, né? E faz o maior sucesso. Também o Kleber Machado, 54 anos. Ô, Kleber, os cabelos já não são mais os mesmos, né? Está igual o Renatão aqui, que o cabelo começou a ficar branco. Locutor esportivo e é muito bom narrador, né? Eu quero mandar um alô especial para o pessoal de casa. Você que está completando a idade nova hoje, a dona Isaltina Erlache, completando hoje 80 anos, lá do querido Bairro Interlagos. Um abraço especial para vocês aí do Bairro Interlagos, a dona Isaltina, que está completando a idade nova. Também o Lucas Monte, 9 aninhos, lá da Japira, neto da dona Leonora, eita nóis! E também seu Eloy Monte, gente de primeira qualidade. E a Isabela Viana Kiep, 26 anos, querido Bairro Aviso, um abraço para vocês aí. Deus abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Aniversário antes do Facebook. Quem interage conosco? Quem é que participa conosco pelo Face? Vamos lá, a Franciele da Silva, alô Fran, um ótimo dia para você, parabéns, felicidade. O Wesley Nascimento, que camisa é essa, bicho? O cara está de terno, tirou foto de terno, grande Wesley. Fátima Ferreira, alô Fátima. Também a Marilza Frigi, completando idade nova hoje. A Nayara Campista, pessoal do Facebook, olha só que foto bacana. A Vera Lúcia, alô Vera, olha só que legal. Também o Miguel Camilete. E por último, a Fabiana Rocha, galera que está completando idade nova. Alô Fabiana, curtindo aquela praiazinha, show de bola. Melhor que trabalhar, não é verdade? Gente, olha, eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que estão interagindo conosco, quem participa do programa, quem nos ajuda, e falando em ajudar, essa semana nós estamos fazendo a campanha para uma menininha de dois meses, a avó dela. A mãe, ela tem problema, né? A mãe tem problema, então a avó não tem como contar com a mãe. E ela toma conta da criança. Na verdade, a justiça, inclusive, já deu até a guarda para ela. Só que ela é uma pessoa muito simples, precisa de ajuda. De leite, que é um leite especial, e também de fralda descartável. Quem puder nos ajudar, pode entrar em contato com o 3373-2000 ou ainda mandar o seu zap 996-920-202, tá bom? Documentos encontrados. Quero que você me ajuda aí a poder dar um toquezinho no pessoal que perderam. Tem documento fresquinho que chegou na hora aqui, ó. A Viviane Soares, ela perdeu o RG Identidade. Se você conhece a Viviane, dá um toquezinho nela, já está na tela. Alô, Viviane. Também o Eder Ferreira Firmino, tá aí, ó. O Eder Ferreira Firmino, tá? Que perdeu carteira de habilitação. E o Jonas Ebert, inclusive, atenção, Jonas, a sua carteira de motorista acaba de chegar aqui, essa carteira que está aí na tela, tá bom? Quem conheceu o Jonas, dá um toque nele. Acabou de chegar, chegou agora há pouco aqui na nossa emissora, tá bom? Vamos então para os eventos. Eu quero mandar alô para essa galera gostosa que interage conosco, que participa conosco. Gente, ó, Renatão, eu quero fazer negócio. Eu quero comprar, quero vender, quero negociar. Os nossos classificados estão bombando. Se você quer vender, se você quer comprar, 996-920-202. Manda sua foto aí. Ah, Renatão, eu estou vendendo um lote, estou vendendo uma casa. Pode mandar aí as fotos. São quatro fotos que você pode mandar. E aí coloca o que você está vendendo, as características e o telefone de contato que a gente vai estar divulgando todas as segundas e quintas-feiras. Anote aí o zap, nove, está na tela, está na tela. Nove, nove e meia, nove e dois, zero dois, zero dois, tá bom? Eventos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Faz a Diferença. Semades promove o segundo, a Bala Linhares vai ser no dia nove. A partir das dezenove horas vai ser show de bola. Está todo mundo convidado aí para participar, ok? Daqui a pouquinho, pode trazer para mim? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem comunidade, tem entrega no quadro Solidariedade, daquelas doações que foram feitas na semana passada. Também, hoje eu tenho entrevista com um deficiente visual, ele é do Tribunal de Contas do Estado, o João. O João, ele roda o Estado todo trabalhando, fazendo projetos de acessibilidade para órgãos públicos. Inclusive, ele esteve na Câmara ontem, na Câmara Municipal de Linhares, e vai bater um papo conosco justamente para falar sobre isso. Ele deu nota 10 para a Câmara de Linhares em questão de acessibilidade. É importante que a gente trabalhe esse lado. Está sendo organizado na nossa Câmara Municipal uma comissão de vereadores para tratar desse assunto, projetos que tratam de acessibilidade no município de Linhares. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade para toda a região. Olha, daqui a pouquinho, vocês vão conhecer o João. O João é um cara fantástico. Ele é deficiente visual e, assim, tem várias ideias bem legais de acessibilidade e tal. Vai tratar desse assunto conosco. Gente, hoje, no quadro Solidariedade, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco durante a semana toda, nos ajudando na semana passada. E a Chiara fica feliz porque ela é uma menininha de seis aninhos, ela teve microcefalia e a mãe está se cuidando dela o tempo todo. O pai estava desempregado, conseguiu um bico agora, mas quer trabalhar. E você acompanha a entrega das doações da semana passada agora aqui conosco. Olá, pessoal de casa. Nós estamos fazendo a entrega aqui na casa da Adriele, da Chiara. Todo mundo conhece a história da Chiara. Então, nós estamos aqui com fraldas, alimentos. Quero agradecer a dona Ana Souza Meira. Inclusive, tem até o endereço aqui, Adriele, para você apanhar essas fraldas. Ela mora no bairro Araçá, vai doar também fraldas. E o seu José Wilson, ele fez uma doação em dinheiro, cem reais, para a Adriele, para a sua filha. E o pessoal de casa, quem puder ajudar, o marido da Adriele, ele está desempregado. Ele trabalha com o que, Adriele? Pedreiro, ajudante. O que aparecer para ele é bom. O que aparecer ele topa. Qual o telefone de contato? 997-4251-70. 997-4251-70. 51-70. Pessoal de casa, vamos dar uma oportunidade. Qual o nome dele? Paulo. Paulo. Vamos dar uma oportunidade ao Paulo. Ele está fazendo um bico, mas ele quer arrumar um trabalho, tá? Alguém de casa que estiver acompanhando o programa, tiver a oportunidade de precisar de um pedreiro, ajudante também, ele topa, ele quer trabalhar, está desempregado, tá bom? Eu gostaria que você agradecesse ao pessoal que ajudaram. Muito obrigado, que Deus ajude bastante eles, as pessoas que me ajudaram. Maravilha. Eu tinha prometido que eu ia doar fraldas e a cesta, eu trouxe aqui. E a dona Ana, ela vai ajudar também com fralda. E o seu José Wilson, ele vai doar, já doou 100 reais, inclusive já passei para a Adriele. Pessoal de casa, solidariedade. Hoje entrega na casa da Adriele e da Chiara, de seis aninhos. Legal, legal. É bom a gente fazer esse tipo de coisa, porque Deus abençoa muito a todas as pessoas que ajudam, que participam e valeu mesmo a sua participação, você de casa que está aí acompanhando o programa. Olha, eu quero dar a programação dos entulhos. A prefeitura, ela faz uma coleta de entulhos em todo o município. E tem uma programação para que você possa estar acompanhando. E nós aqui da emissora, damos aquela força passando para você, antecipando aí a sua vida para você colocar os entulhos. Dá para colocar na tela? Coloca na tela para a gente. Hoje, dia 29, terça-feira. Centro e bairro Interlagos. Atenção, pessoal do centro da cidade, bairro Interlagos. Nesse momento, está sendo recolhido os entulhos. E atenção, nesta quarta-feira, dia 30, no bairro Interlagos. Nesta quarta-feira, dia 30, bairro Interlagos vai ser feita a coleta. Então, você pode colocar hoje, que aí amanhã a prefeitura vai estar recolhendo esse material. Ok? Show? Olha, no quadro Comunidades de hoje, eu quero falar do bairro Colina, da Avenida Jones dos Santos Neves. A gente tem um problema lá. Tem uma tampa de bueiro quebrada e o pessoal está na bronca. Renato, o pessoal não conserta, não troca essa tampa. Preste atenção. E hoje, o quadro Comunidades, nós estamos aqui no bairro Colina. Nós estamos na Avenida Governador Jones dos Santos Neves. Olha só, é uma tampa de bueiro, que ela está quebrada. Aí o pessoal sinalizava, colocava aqui uma ripa, uma espécie de ripa, um pano vermelho para sinalizar o pessoal. Inclusive, essa tampa já está quebrada há uns três dias. E a gente quer te pedir aí à Secretaria de Serviços Urbanos para resolver o problema, trocar a tampa aqui na Jones dos Santos Neves, no bairro Colina. Renato Rangel, no quadro Comunidades. E teve uma pessoa que pediu uma ajuda para a gente, a Dona Maria da Penha Rodrigues. A Dona Maria, ela disse, Renato, olha, eu gostaria muito de rever o meu pai. Tem mais de 40 anos que eu não tenho contato com ele. E eu preciso muito da sua ajuda, da sua solidariedade. Então, preste atenção aí no nosso programa. Gente, olha, nós estamos aqui com a Dona Penha. Ela mora aqui no Interlagos e ela está à procura do pai. Qual o nome do pai da senhora, Dona Penha? O meu pai, ele se chama Manuel Carmelino Filho. Manuel Carmelino Filho. Qual a história do seu Manuel? Ele foi para a Bahia, já tem quanto tempo? Eu estou, mais ou menos, 48 anos que eu não vejo meu pai. 48 anos. Gente, olha, alguém que, de repente, tenha qualquer informação... A senhora falou que a família, a família dele, algumas pessoas moram aqui. A senhora não conhece, mas tem informação que eles moram aqui. É, eu peguei essa informação ontem, né, que a minha irmã, ela faz curso em Aracruz. Aí ela falou, passou para mim, que diz que a família dele é de Aracruz. Gente, olha, pessoal que estão acompanhando o programa, que conhece, senhor... Manuel Carmelino Filho. Manuel Carmelino Filho. Qualquer informação. Qual é o telefone da senhora? O meu telefone, é só que ele está com... Anota aí. Eu vou ter que ir lá pegar na bolsa o outro... Peraí, peraí, eu vou dar o número da emissora. 3373-2000. Você de casa que está aí acompanhando o programa. 3373-2000. Fica até mais fácil para a gente poder entrar em contato com a senhora. Mas ele se encontra... Quando ele foi embora, ele foi para a Bahia. Assim me falaram, passaram para mim, que a família dele se encontra em Aracruz. E o meu sonho, o meu maior prazer é ver ele de novo, é ver o meu pai. Tá certo. Pessoal de casa, solidariedade, ajudando aqui, tá? A dona Maria, ela precisa de nossa ajuda. Você de casa pode participar. Obrigadão, tá? Obrigada a vocês e foi um prazer enorme conhecer vocês. Ô, feitão, me dá um abraço aqui. Pessoal de casa, nós estamos no bairro Interlagos. Dona Maria está procurando o pai dela. Precisa de nossa ajuda. Cada um de você que é um ajudador aqui do nosso programa, que nós temos aqui vários ajudadores, que ajudam a gente a fazer o programa. Eu quero pedir, inclusive, à produção que coloque as imagens, sem áudio, só para me falar o telefone do senhor. Senhor, você que está em casa, você que está em casa, você pode ajudar e ligar para esse telefone. Está aí, ó. 9-97-98-2430. A dona Maria da Penha, ela está à procura do pai, precisa de ajuda. Esse é o telefone. 9-97-98-2430. Pode trazer para mim agora. Gente, deixa eu falar para o seu olho, você que está aí acompanhando o programa. É importante que você possa estar ajudando a dona Maria. Tem mais de 40 anos que ela não tem notícias do pai. Me parece que a família mora aqui por perto, a família dele, a outra família, Aracruz, município de Linhares. Então, se alguém tiver qualquer informação, por favor, nos ajude. Hoje nós vamos dar início a uma série aqui no nosso programa, tratando sobre água. E água aqui no município de Linhares, que é conhecida como a Cidade das Águas. Vamos acompanhar? Preste atenção. A natureza foi generosa com Linhares, a presenteou com belas lagoas, cada uma com sua peculiaridade e exuberância, paisagens de encher os olhos. Olhando assim, tudo parece estar em perfeita harmonia. Mas em algumas lagoas de Linhares, de Límpidas, as águas estão turvas, com mau cheiro, consequência da poluição, além da longa estiagem, que fez reduzir o volume de água. Eu estou aqui em uma das 69 lagoas do município de Linhares, a Lagoa do Meio. Ela corta vários bairros daqui do município, como a Lagoa do Meio e o Interlagos. E em grande parte da sua extensão, foi construída pelo poder público uma estrutura para que a população pudesse usufruir de belas paisagens, como esta daqui da Linha Verde, um dos cartões postais do município de Linhares. Mas o poder público esqueceu de um importante detalhe, despoluir as águas. Caminhando pela margem, é possível ver o esgoto caindo direto na Lagoa. São tubulações clandestinas e também da rede principal. Alguns peixes tentam sobreviver em meio aos dejetos. Outros não resistem e morrem. Uma realidade amarga para a dona Delsa. Como que era a Lagoa aqui antes? Conta pra gente. E no que se tornou? A Lagoa era limpa. A gente lavava, se banhava tudo na Lagoa, pescava. A gente ia para a Lagoa de manhã, lavava vasilha, roupa, e levava varinha de azol e um camarãozinho para pescar. Aí, quando a gente vinha embora, trazia suas roupinhas lavadas, as vasilhinhas lavadas, e trazia o peixinho também para casa. E dava muito peixe? Dava muito peixe. Tacunaré, Traíra, Acará. De noite, à beira da Lagoa aqui, eu ficava cheia de gente pescando bagre, aqueles bagre d'água doce de antigamente. Hoje não se faz mais isso. Por causa do alto índice de contaminação da água, a quantidade de micro-organismos existentes é assustadora. Bactérias, protozoários, fungos, vírus, vermes, tudo você pode encontrar numa água dessa. E o problema é que muitos desses aí são micro-organismos patogênicos, micro-organismos com potencial de causar doenças, problemas de saúde. Mesmo diante desse cenário assustador, o biólogo disse que é possível recuperar a Lagoa. O primeiro passo aqui é resolver a situação do esgoto. Então, feito isso aí, começa-se então um trabalho de recuperação. Você vai recuperar as nascentes, que são as fontes de água limpa para a Lagoa. Você vai tirar o excesso de matéria orgânica, esses água-pés aí, retiram eles. O principal objetivo do projeto Linha Verde, citado nesta reportagem, era a despoluição da Lagoa do Meio. Ele chegou a ser iniciado, mas não seguiu adiante. O que nós estamos tentando fazer é restabelecer a normalidade daquela parte que já está pronta. Vamos tentar reativar ali os aspersores de água, manter as bombas das adutoras funcionando. Contudo, é um período muito difícil, é um período de falta de recursos, é um período que a gente tem muita dificuldade para fazer todas as obras, comprar todos os equipamentos, que são equipamentos muito caros. E sobre o esgoto que jorra demasiadamente nas Lagoas, o secretário de desenvolvimento foi enfático. Aquelas linhas, chamadas bocas de lobo, que tem no Rio Doce, são as linhas fluviais, de água de chuva. O grande problema é que há ligações irregulares das residências na linha da chuva. Então, ao invés daquele morador fazer a ligação dele no sistema de esgoto do SAI, que aí vai para uma estação de tratamento, tem todo um procedimento, ele vai para a rede de adutor. Pois é, eu estava, inclusive, conversando com o João aqui, ele falou assim, Renato, que legal o programa de vocês que trata muito da comunidade, trata muito de estar junto à população. Inclusive, até, para a gente aqui do município, é um orgulho a gente ter 60 e tantas lagoas. Só que, infelizmente, algumas que estão próximas aqui, a parte urbana do município, estão poluídas. Eu acho que, quando os nossos governantes do passado não pensaram e deixaram que o município crescesse de forma desordenada, poluindo as nossas lagoas, eles não imaginavam que o prejuízo ia ser tão grande. Parece até que a água nunca iria acabar, mas isso não é verdade. Nós temos que ter um carinho muito especial. E quando eu falo nós, você de casa, você de casa também tem a sua responsabilidade. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Quando a gente joga um cachorro morto dentro da lagoa, ou quando a gente joga um sofá, nós fizemos uma campanha, dia passado, recolhendo material da lagoa, tinha sofá, tinha fogão velho, tinha um monte de coisa, tinha, inclusive, um cachorro morto, como vocês acompanharam agora há pouco, um monte de urubu ali. Então, cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Aliás, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Deixa eu mandar um alô aqui às irmãs lá do Bairro Aviso. Galera que está aí acompanhando o nosso programa ao vivo aqui pela TV. Sim, a Bianca e a Beatriz. Um beijo bem gostoso. Meu Deus! Olha só, rapaz! Vem cá, não vai sobrar nem um ovo desse para mim? Meu Deus, estão cheios de ovo. Vamos dividir com o Renatinho aqui. Um beijo gostoso para as irmãs Bianca e Beatriz. Show! Também a Glauciane, lá do Bairro Interlagos. Alô, Glau, obrigado pela audiência. Está aí acompanhando o nosso programa. Um beijo bem gostoso. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Daqui a pouco, nós vamos bater um papo com o nosso amigo João. Só que antes eu quero mandar alô. Deixa eu mandar alô aqui para o pessoal. Atenção, pessoal que interage conosco pelo Facebook 996-920-202. Quero mandar aqui um alô para a Hilary, que hoje completa três aninhos. Olha só que coisa mais gostosa, ao lado da bike dela, lá no bairro São José. Um beijo para você, Hilary. Que nome bonito, hein? Três anos, legal. Também a Juliana e Thaís, lá do bairro Interlagos. A Emily, do bairro Planalto. Cadê a Emily? Olha lá. Eita, nós. Está ligada na SIM, na TV Assembleia. Que legal. Também o Samuel, no bairro Interlagos. Silas e os seus amigos lá do Farias. Olha o galerão aí, só pescando. Hein? Traz para mim aqui, só um minutinho. Traz para mim. Silas. Pessoal aí. Se vocês pegaram algum peixinho, manda para mim aqui, bicho. Se quiser, pode até mandar ali fritinho. Melhor ainda. Está certo? Quero mandar um alô para a Adriana e família. Olha a Adriana aí, olha. Eita, vida boa, hein? A Ângela, do bairro Interlagos. Olha só que foto bacana. E Tainá, do bairro Novo Horizonte. Show de bola. Minha gente, quem quiser participar do programa, pode mandar suas fotos. A gente vai estar sempre interagindo, mandando aquele alô especial pelo nosso zap. 996-920202. Manda agora e participa do nosso programa, porque daqui a pouquinho tem o João, lá do Tribunal de Contas do Estado, falando sobre acessibilidade. Já, já. De volta aqui no Sim Comunidade. Eu tenho aqui o João, que já está aqui comigo. Tudo bom, João? Tudo jóia, tudo jóia. O prazer é meu. Maravilha. João, ele fala fácil. Eu quero mandar um alô aqui para o Arthur. Ele mandou também foto com ovo de Páscoa. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Eita. Gente, olha. Eu quero mandar um alô especial para o Arthur. Está aí na tela. Está aí o Arthur. Se você quiser mandar seu alô, manda para a gente pelo zap. Tem uma foto aqui, João. Eu vou descrever a situação para o João. O João, ele é do Tribunal de Contas do Estado. Está com os amigos aqui. Qual o nome dos seus amigos aqui, dos seus colegas? Hoje eu estou com a Giovana e o Agostinho, que são da equipe da Escola de Contas, lá do Tribunal de Contas do Estado. Maravilha. Legal. Sejam bem-vindos. Estão conosco aqui no nosso estúdio. Gente, olha. O negócio é o seguinte. Nós recebemos aqui uma foto. E vou até passar essa descrição da situação. Um carro, João, ele está na faixa de ciclista. Hoje o município está recebendo algumas faixas de ciclista para a acessibilidade dos ciclistas e tal. Esse carro está justamente na faixa. O que pode, no seu entendimento, o que pode ser prejudicial aqui, tanto para o ciclista? Porque, de cara, a gente já vê que ele está na frente de... O carro tomou, o João não enxerga, o carro tomou toda a faixa de ciclista. Então, Renato, antes vou agradecer a oportunidade da TV Sim, você e o seu programa. Eu tenho acompanhado ali um programa superlegal que trata sobre assuntos sociais. Parabéns. Parabéns, porque a gente tem visto aí... Eu tenho caminhado por esse Brasil, alguns programas, e nós vemos que existe todo um cunho social, mas a gente vê que por trás tem um interesse que não é exatamente esse de cidadania. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, muito agradecido. Então, no problema que nós temos ali, como você descreveu, um carro em cima de uma via de ciclismo. Nós temos dois problemas seríssimos. Primeiro que essa questão não envolve só uma pessoa com deficiência. ela envolve também o irivir de uma pessoa que está ali fazendo exercício. Uma criança que pode estar com o seu pequeno velotrol, e não sei nem se chama velotrol. E o detalhe é o seguinte, João. Além disso tudo, você que está acompanhando em casa, você está vendo a foto aí, as pessoas parecem que ainda não caiu a ficha de que é proibido, pode ser multado ali. Não, ele tem que ser multado, não pode não. Eu, de órgão público, com certeza já acionaria aí a guarda municipal para fazer a autuação. No caso específico, você tem aí uma série de problemas, não como eu falei, você prejudica a questão do ciclista, mas também de crianças, uma cadeira de rodas que às vezes a calçada não está tão regular, ela usaria essa via também. É verdade. E nós temos então duas barreiras. Barreira física, que é você estar com o carro no lugar errado, e a barreira atitudinal, que é a barreira do comportamento, que é estar dentro da cabeça das pessoas. Essa barreira, Renato, é a pior de todas. É a que traz todas as outras barreiras estruturais. Quando você não tem uma mentalidade inclusiva e acessível, você acaba que transfere isso para a arquitetura da sua casa, do seu comércio, do órgão público que você trabalha. Gente, olha, falando em órgão público, na verdade, pode trazer para nós aqui. Na verdade, o João foi convidado para vir aqui no programa hoje. O João fala muito fácil, ele é radialista e tal, tem experiência com rádio e televisão. Mas, João, esse trabalho que você faz, girando pelo Estado do Espírito Santo, com projetos para órgãos públicos, porque a gente vê, e aqui no município não é diferente, a gente tem problema nas calçadas, tem problema de acessibilidade, mas os órgãos públicos, geralmente, tem problemas de acessibilidade. E são órgãos que recebem todo mundo. É cadeirante, são pessoas que precisam de acessibilidade. Isso. E não era para ser assim. Nós temos leis antigas, tem uma lei de 89, que está em vigor até hoje, e nós já deveríamos ter os nossos órgãos públicos totalmente acessíveis. Mas, o que você falou, a questão tem que partir do órgão público para fora. Se você vai a um órgão público e ele não é acessível, dificilmente ele vai cobrar que a calçada seja, que o comércio seja. Então, assim, é uma série... Então, nós temos muitos problemas. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Um exemplo aqui, nossa Câmara. A Câmara de Linhares... Nossa, olha, eu estou falando de Linhares como se fosse nossa Câmara. Legal, legal. Isso é bom. Pode ficar à vontade. Porque eu me senti tão em casa, na Câmara de Linhares, porque ela, das câmaras que eu tenho visitado, é a mais acessível. É verdade. E eu falo isso não só porque é o município de Linhares, não. Eu viajo outros estados do Brasil e não tem. A Câmara de Linhares está a mil quilômetros na frente de muitos órgãos públicos. Maravilha. Gente, olha, está aí o exemplo, a cobrança aqui do João. Atenção, o governo municipal, vamos fazer acessibilidade também aí na prefeitura e em tantos outros locais. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Dizer que foi muito bom você fazer essa visita. Inclusive, teve no programa José Luiz, falando também sobre acessibilidade. Eu, inclusive, como vereador, já coloquei alguns projetos de acessibilidade. Eu acho importante e eu acho que o município tem que crescer muito ainda. Nós estamos ainda engatinhando sobre esse assunto. Muito obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade, Renato, e parabenizo a Sim por essa iniciativa. Você vê que foi um encontro ontem na Câmara e já fizemos hoje uma rádio, uma TV. E isso é um comprometimento. Não são todas as emissoras que são comprometidas com isso. E você, cidadão de Linhares, eu acho que trabalhe cobrando, cobre os gestores. Nós estamos trazendo cursos via Tribunal de Contas para o município. E participem desse clamor por acessibilidade. Participem aí, cobre seus vereadores, cobre leis mais eficientes. É isso que nós precisamos. Maravilha. Pessoal de casa, meu amigo João, um grande abraço. Obrigadão. Pessoal de casa, que Deus abençoe a todos vocês, dando vida, paz, saúde e alegria. Nesta quarta-feira, às 5h45 da tarde, o nosso programa vai ser exibido à tarde devido à programação da Assembleia. E aí estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.